eu estou fazendo esse vídeo para vocês aí né mostrando para vocês aí esse módulo é testador de componentes coloquei aqui uma bateria de 9 volts né para poder alimentar e também o mais o módulo eu quero dizer para vocês que todos os capacitores eletrolíticos que tem polaridade no exemplo que não dizer que nem esse aqui ó vocês tem que tomar o máximo cuidado se for testar ele o certo é fazer um curta fechar um curta aqui para poder descarregar porque senão você danifica o aparelho até teve uma pessoa é por causa da gente aqui que não sabia dessa procedência foi testar o capacitor capacitor carregado acabou danificando o aparelho que vocês podem ver também quando vocês vão comprar também vocês pedem garantir e pede nota fiscal que eu comprei 10 aparelhos desse só esse aqui funcionou o resto estava totalmente quebrado é assim nem com um defeito né então agora que não vai fazer eu vou colocar esse esse resistor aqui vamos ver qual é a leitura que ele o que ele vai vai dar já coloquei ele aqui ó vocês podem colocar em cima e embaixo ou vice-versa só em cima não tem problema nenhum agora nós vai fazer leitura ela já deu 3.25311 né então tudo prova que aquele que ele está bom aí para você tirar só vem aqui na travinha você tira aqui ó tirei agora eu vou colocar esse capacitor aqui de 470 470 microfartes por 16 volts já tá aí já tá ali colocado já tá ali colocado agora vai fazer leitura você dá um clique aqui nesse botão azul só aguardar a leitura lá deu 444 e que ele é de 470 né então sempre tem uma margem de variação ali né você pode ver que tá vai ser uma variação ali de 2,7 por cento então é isso aí então só lembrando que esse capacitor de leitura eu já descarreguei ele antes agora esse aqui é um de de mil microfartes não sei se tá dando pra vocês verem de 10 outros de é que ele resiste de 10 outros de de por que que ele resiste então continuando o vídeo né aí eu coloquei mais um led aqui para não ver a leitura dele né o led azul vocês podem ver que deu 2.880 volts né então ele mostra o lado do lado que é negativo o lado que eu coloquei a perna curta aí eu coloquei mais esse transistor aí ó eu não sei que valor que é tá muito focar aqui então vamos ver a leitura dele vamos ver se ele é NPN ou PNP lá ele é NPN aí mostra também né que tá do lado 3 dele que é o emissor e o 2 que a outra perna que tá é a base e no 1 que que é o coletor e aí o aparelho é show de bola mas eu falar para vocês comprei 10 aparelhos só esse aqui que funcionou 9 e eu perdi então para poder encerrar né eu coloquei um resistor aqui de 1k que ele é vermelho preto e marrom vamos ver que leitura que ele vai dar que também tem a tolerância de 5% ou para mais ou para menos deu 994 11 né mas só que esse resistor ele tem uma porcentagem de 5% ou para mais ou para menos bom aqui termina então esse esse vídeo aqui né é de componentes eletrônicos né eu quero dizer a vocês que vocês deixam seu like se inscrevam no canal eu quero agradecer muito pelo pelos inscritos que estão se inscrevendo no meu canal né eu tenho muito agradecer vocês dão motivação para fazer sempre novos vídeos e em breve estarei fazendo um vídeo também é falando também dos parceiros né do dum parceiro que eu tenho aí no canal no youtube também estarei passando também o canal dele para vocês também que vocês é ver o zílio de lá também se inscrever no canal dele também então meu muito obrigado né esse vídeo é também uma certa dos grandes vídeos até o nosso próximo vídeo se deus quiser muito obrigado se inscreva no canal e até mais muito obrigado tchau